Música Você já ouviu falar dos Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, conhecidos popularmente como INCTs? São centros de excelência em pesquisa e desenvolvimento para áreas estratégicas, que congregam laboratórios e pesquisadores de referência em suas áreas de atuação. A ISALC conta com a representação de três INCTs e um deles, o de Semioquímicos na Agricultura, foi anunciado como um dos três melhores colocados em uma chamada pública do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Conheça agora um pouco mais sobre a conquista e o trabalho desenvolvido pela equipe do INCT. Música Os Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, eles foram criados em 2009 pelo governo federal, e eles constam ou contam com o apoio de agências estaduais de fomento à pesquisa, como a FAPESP no estado de São Paulo. Então, o nosso começou em 2009, ao lado de 122 INCTs que foram criados, sendo 19 na Universidade de São Paulo, e dois foram aprovados aqui na ISALC. Portanto, esse INCT persistiu desde 2009 até o final desse ano, aproximadamente. E, na verdade, esse INCT, Semioquímicos na Agricultura, ele tem por definição semio, significa sinal, e químicos, químico. Então, são estudos dos sinais emitidos pelos insetos e que exercem uma atração ou repelência ao seu comportamento. E, dessa forma, nós conseguimos estudar o comportamento desses insetos e temos, através dos estudos em que são avaliados feromônios, atraentes, repelentes, nós buscamos formas de desenvolver novos produtos que possam substituir os produtos químicos na agricultura. Então, são produtos ou são patentes que são aqui desenvolvidas e que levam em consideração equipamentos, às vezes, bastante sofisticados e que permitem que nós estudemos a biologia do inseto, o controle biológico dessas diferentes pragas que ocorrem na agricultura para que nós possamos controlá-las de uma forma mais racional em direção a uma agricultura sustentável. Foram desenvolvidas ou foram extraídas do projeto várias patentes, mas uma delas chama bastante a atenção. Ela foi desenvolvida para o controle de uma praga do Citrus, chamado Bicho Furão do Citrus. É uma praga que ataca diretamente o fruto ao ser comercializado, destruindo-o, provocando a sua queda. E só para vocês terem uma ideia, a utilização do produto aqui desenvolvido, num período de 10 anos, evitou que ocorresse uma perda da ordem de 1,3 bilhão de dólares para a citricultura paulista, que representa 80% da citricultura nacional. Então, é bastante significativo, são valores bastante expressivos e o nosso INCT foi bastante elogiado naquela fase inicial, exatamente pelo retorno econômico que trouxe para a agricultura brasileira. Foram sucessos o desenvolvimento desses institutos e, a partir deles, criou-se uma segunda fase, a partir da qual poderia-se ter uma sequência desse trabalho para que realmente houvesse continuidade, coisa não muito comum no Brasil, em que cada um inicia, a partir da sua gestão, novas atividades. Então, foi um processo bastante interessante e foram enviadas 345 propostas para um novo início de INCTs. Desses 345, foram aprovados por assessores internacionais, todos eles internacionais, e foram aprovadas 252 propostas. E dessas 252 propostas, o nosso INCT classificou-se em terceiro lugar. Então, é bastante significativo, bastante interessante. E a USP, ela teve 37 projetos, incluindo o nosso, aprovados, e o nosso foi classificado em terceiro lugar, sendo os dois primeiros relacionados à parte médica. Então, nós estamos agora aguardando, espera-se que haja liberação de recursos, a despeito desse momento difícil em que vivemos, espera-se que haja liberação de recursos e que possam vigorar esses novos INCTs a partir do segundo semestre ou, quem sabe, no início do próximo ano. Um estudo, conduzido pelo Departamento de Produção Vegetal, pesquisou a fundo a presença de hortícolas na dieta brasileira do período colonial. E nós conversamos com o professor Paulo César Tavares de Melo, responsável por essa pesquisa, que foi realizada no Instituto Agronômico de Campinas. Confere aí que vale muito a pena. Dos tempos de escola, você provavelmente lembra das aulas de História e as informações relativas à influência que as culturas portuguesa, africana e indígena exerceram sobre a formação da cultura brasileira. Questões como música, como dança, como o próprio idioma. Mas uma coisa que você não sabe é que um estudo desenvolvido em parceria pelo Departamento de Produção Vegetal da Exalc e o Instituto Agronômico de Campinas resolveu estudar os hábitos alimentares desde o tempo do descobrimento do Brasil. Não é isso mesmo, professor Paulo César? Sem dúvida. Essa pesquisa que resultou em artigo publicado pela revista Associação Portuguesa de Horticultura no final do ano passado, traz essa retrospectiva de 516 anos de História, com todas as influências que você, Fabiano, falou, dos portugueses, evidentemente, dos nativos que habitavam o nosso país, hoje o nosso país, e também da cultura africana, afro, extremamente importante, e de todas as etnias que chegaram ao Brasil a partir da data histórica de 1808, quando o Dom João VI chegou aqui com toda a família real. E a partir daí se dá um desenvolvimento muito grande. Mas eu gostaria de, antes da gente iniciar esse tema, dizer que, na verdade, esse artigo surgiu de um convite que eu recebi da Associação Portuguesa de Horticultura e da Universidade de Lisboa para realizar uma palestra que foi dada na Universidade de Lisboa, em Lisboa, em maio do ano passado. Logo depois que eu fiz essa palestra, o professor Domingos Monteiro, que é o presidente da Associação Portuguesa de Horticultura, me fez, me lançou o desafio de escrever tudo aquilo que eu tinha mostrado lá para os acadêmicos, os estudantes que estavam presentes na minha palestra. E aí eu contei também com a ajuda fundamental, que foi da Associação Brasileira de Horticultura, a BH. E resultou num artigo que teve uma repercussão muito grande aqui, também lá em Portugal, e que eu espero que tenha continuidade. Eu estou prevendo que a possibilidade desses artigos saia um livro sobre esse tema, que eu estou me debruçando já há algum tempo, juntamente com a minha pesquisadora do Estuderonômio de Campinas, da professora Arlete Mibelo, onde nós vamos desenvolver esse tema com mais profundidade. Agora, se o senhor pudesse destacar, dentro de tudo aquilo que o senhor tratou no Estuderon, alguns pontos mais curiosos sobre essa influência que nós recebemos, dessas três culturas, o que o senhor destacaria? Eu destaco um ponto que, para mim, foi marcante. Quando eu li a grande obra da Libertação Brasileira, Câmara Cascudo, antropólogo potiguar, que deixou uma obra monumental, o Câmara Cascudo tem uma frase nesse livro que, para mim, foi fundamental. Ele fala que o português foi um excelente disseminador das hortalizas em todos os recantos do Brasil. Ele tinha absoluta razão de falar isso, porque, veja, os nativos, quando Cabral chegou com a sua esquadra à costa da Bahia, em 1500, precisamente, daqui a três, amanhã nós vamos, depois da manhã, nós estaremos comemorando 516 anos do Brasil. Então, havia uma participação muito pouca de hortalizas na dieta indígena do Brasil naquela época. Cita Inhame, mas Inhame, o cará, que Pelo Vaz de Caminha descreve para Dom Manuel, para o rei, na carta que envia dia 1º de maio de 1500, que é considerada a certidão de nascimento do nosso país, ele cita o Inhame como se fosse o cará ou o Inhame que se consome hoje, mas se sabe que não tem nada a ver, que se trata de mandioca, a nossa onipresente mandioca, que naquela época já era consumida em toda a Mesoamérica e espalhada pelo Brasil. Então, isso foi uma coisa, assim, muito curiosa, por exemplo, ele cita também palmitos, porque aquela região toda ali da Mata Atlântica, muito rica em palmeiras, que são produtoras de palmitos, açaí, sara, etc. Mas o Câmara Cascudo, ele estudou a fundo esse assunto e ele fala, definitivamente não foi palmito o que o peruáio de caminha observou sendo consumido, mas simplesmente produtos de palmeiras, produtos têmeros que eram utilizados na alimentação dos nativos naquela época. E outra coisa também que me fez pesquisar esse tema foi o fato de que nós tivemos um período muito grande em que o Brasil esteve praticamente no abandono, a coroa não tinha nenhum cuidado com as terras que haviam sido descobertas, e somente a partir de 1549, quando aqui chega Tomé de Sousa, junto com ele chegam os jesuítas, comandados pelo grande Manuel da Nóbrega, o jesuíto, e aí sim começa um fluxo de entrada de hortaliças de Portugal muito intenso. Só para vocês terem uma ideia, os jesuítas, enquanto permaneceram no Brasil durante 30 anos, eles construíram 37 residências, construíram 26 missões, eles construíram 17 colégios e seminários, e não havia nenhum dessas edificações jesuítas espalhadas pelo Brasil inteiro, que não tivessem uma horta. Então, na alimentação desses padres portugueses que estavam aqui, eles não deixavam de ter na sua alimentação hortaliças. E para isso o quê? O primeiro registro de que havia a entrada de sementes que vinham de Portugal. Então, isso aí contribuiu tremendamente no período pré-colonial para a entrada de hortaliças. Um outro fato que é sempre muito discutido, que na época, na virada do primeiro, do 1500, século XVI, começa uma outra fase no Brasil, com a ocupação do território dessa possessão portuguesa. E aí chegam os escravos para trabalhar nas lavouras de cana-de-açúcar, e com a vinda dos escravos tem um segundo momento de entrada de hortaliças que até hoje estão na nossa mesa. Eu só citaria algumas delas que são de fato documentados. documentados nós temos o próprio inhame de oscória, SPP, nós temos o quiabo, nós temos as couves, nós temos o machixe, nós temos a vinagreira no Maranhão, presente no arroz de puc-chá, um dos pratos mais emblemáticos da cozinha maranhense, né? A melancia, que foi também trazida na época da escravidão, e muitas outras espécies oleráceas que aqui entraram e fazem parte da nossa dieta alimentar até a presente idade. Então, esse foi um outro marco na história da nossa alimentação voltada para a questão das hortaliças. E aí, mais uma vez, eu cito Câmara Cascudo, quando ele, num dado capítulo do seu livro, que são dois volumes, a edição primeira dessa obra, que foi atentada pela USP, pela editora da USP, uma obra fantástica, todo brasileiro deveria ler para conhecer a ancestralidade, para conhecer tudo que esse homem pesquisou fora do Brasil, sobre os costumes e os nossos alimentos. Mas, Câmara Cascudo, ele fala uma coisa impressionante, ele diz o seguinte, que as cunhantes, que eram as escravas que ficavam nas cozinhas dos senhores de engenho, dos fazendeiros daquela época, elas foram, pouco a pouco, incorporando, ele ressalta que eram cozinheiras natas. Tanto que a influência afro na nossa cozinha, até hoje ela é presente, né? Mas ele fala que elas foram, pouco a pouco, incorporando os hábitos alimentares dos portugueses, com a colocação cada vez mais de hortaliças nos pratos que elas preparavam. Então, isso aí mostra a influência portuguesa, a influência afro e até mesmo indígena na preparação dos pratos que são emblemáticos na cozinha brasileira, né? E, por fim, eu diria que outro momento de uma extraordinária mudança, transformação nesse país, ocorre em 1808, que é exatamente a chegada da família real, que chega aqui com... Dom João chega aqui com os 15 mil nobres portugueses, 15 mil famílias do Rio de Janeiro, ele chega exatamente no dia 16 de março de 1808. E aí o Brasil tem uma... porque o Brasil passa a ser a sede do reinado de Portugal, de ir ao Brasil. e aí não havia como alimentar essas pessoas. O Rio era uma cidade pequena, não tinha nem condição de hospedar tanta gente, mas tem a parte da alimentação. Então, a grande transformação é que a chegada desses nobres portugueses, dessas famílias, na época, hortaliças era uma coisa para poucas pessoas, pelo preço proibitivo que era. Então, começa a haver uma quantidade enorme de cultivares e hortaliças de Portugal. E aí tem outro fato importantíssimo nessa época. Porque quando Dom João chega aqui, o Brasil começa a se modernizar. Até então, o Brasil era a colônia esquecida. Começa a se modernizar. E a primeira atitude de Dom João foi assinar o tratado de abertura dos portos. Isso em história, acho que quem lembra das aulas de história, que muitos alunos são chatos, mas é muito bonita essa história toda, começa a entrar aqui em etnias as mais diversas possíveis. Italianos, colundeses, alemães, chineses, já começaram a entrar naquela época. Isso causa uma revolução muito grande. Por exemplo, os italianos que entraram aqui no Brasil como colônios inicialmente, que São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, para trabalhar na lavoura cafeeira, logo se tornaram proprietários e precisavam de mão de obra. Aí então, por exemplo, os italianos, a gente sabe, foram responsáveis pela introdução de tomate no Brasil. Você imagina esse país hoje sem ter tomate, principalmente pelos italianos, não é o que já foi incorporado a nossa cultura alimentar. Tomate, alô e presente, todos os pratos principais da cozinha brasileira e da herança da cozinha mais tradicional, italiana. Das mamas, das macarronadas, das pizzas, etc. Mas aí, com a necessidade de mão de obra, nós temos uma outra virada grande no panorama da história da totalidade no Brasil. 1908 é uma data emblemática, porque marca a chegada do primeiro navio com os imigrantes japoneses. E aí é um outro panorama, porque os japoneses que vieram originalmente, nessa época, para trabalhar na lavoura cafeeira, não se adaptaram. Vários problemas linguísticos, culturais, climáticos. Era um trabalho muito árduo e os japoneses são muito habilidosos, são muito meticulosos. E logo eles descobriram uma coisa interessante. Muitos ficaram no entorno de São Paulo, daquela época, 1808, 1910, 1908, 1910. E eles iam nos mercados da capital, que já era uma potência industrial, que as notarias custavam muito caro. Era muito... Era proibitivo ter uma salada na mesa. Então os japoneses perceberam que a praia deles, como se diz, não era café. Assim que nasce essa história do japonês lá... Verdureiro, né? Verdureiro. Professor, parabéns pelo trabalho do senhor. Eu agradeço a sua oportunidade, a TV USP, uma satisfação muito grande participar dessa entrevista com você. E você agora, toda vez que você sentar para almoçar e comer uma salada, lembre-se que por trás dela tem muito mais história do que você pode imaginar. Obrigado mais uma vez, professor. Eu que agradeço. Foi uma honra. Preservar as nascentes urbanas é essencial para prover recursos hídricos necessários para a manutenção da vida digna nos grandes centros urbanos. Pensando nisso, os governos do Estado e dos municipais uniram forças através de suas secretarias de meio ambiente para mapear e recuperar essas fontes espalhadas pela cidade. E Piracicaba também tomou parte desse projeto. O projeto Adótimo Nascente, fazendo um balanço do status atual, como eu já disse anteriormente, é um projeto que tem um simbolismo. Um simbolismo de chamar a atenção da sociedade para a importância da preservação das nascentes. E essas nascentes que a gente está priorizando são nascentes urbanas. Nós começamos no bairro Costa Rica e o projeto está andando. Quer dizer, tiveram alguns incidentes, tipo, o animal entrou dentro da área de plantio, replantou alguma coisa, mas está andando, as árvores estão crescendo. E o projeto, quer dizer, só para relembrar um pouco, consiste no envolvimento da comunidade, principalmente a comunidade, as escolas, seja igrejas, seja associações de bairro, que estejam no entorno daquela nascente, fazendo um trabalho de conscientização, levando a educação ambiental, o trabalho de sensibilização, mostrando, educando as crianças, participando com os próprios professores, diretoria e tal, no sentido de mostrar a importância que aquela pequena nascente, se multiplicar dessa experiência, vai ter para a necessidade futura de demanda de abastecimento de água do município. Então, o Costa Rica foi um ciclo completo, com o envolvimento da comunidade, teve a participação, foram as crianças que participaram do plantio e o projeto continua, a nascente está protegida, a gente volta e meia tem que ir lá corrigir algumas extorsões, tem que cortar o mato, tem que ver se não tem formiga, enfim, está caminhando. O segundo, aqui no Santa Rosa, no bairro de Santa Rosa. então também já foi feito um trabalho de conscientização, de palestra nas escolas, assim por diante, e vai continuar com a recuperação da mata ciliar ali e tal, e depois nós temos aí pelo menos mais duas em vistas para a gente trabalhar. A próxima com certeza será no bairro industrial, Vira Industrial. É uma área muito bonita, é uma área grande, ela já é bem protegida, mas tem que substituir algumas espécies, tem muitas espécies invasoras como oleocenas e tal, então o trabalho vai acontecer naquela metodologia, de envolver a comunidade basicamente, porque é isso que vai garantir com que tenha continuidade, não adianta eu a feitura ir lá, fazer um plantio, não avisar ninguém, eu vou embora, está protegida e tal, não é isso que funciona. Então, primeiro, a comunidade tem que tomar consciência de que a proteção daquela nascente não é só daquela nascente. Então, por exemplo, hábitos simples, porque é muito comum se encontrar nesses locais garrafa pet, pneus velhos jogados, então isso que não pode acontecer. Então, a própria comunidade fazer o papel de vigilante para evitar que isso aconteça, educando as pessoas para que não pratiquem esse tipo de ato, não joguem resíduos nesses locais, e às vezes não apenas nesses locais, na frente da sua residência, se eu coloco o lixo fora do horário de coleta, por exemplo, dá uma chuva, ele se arrasta e vai acabar na parte mais baixa, geralmente, onde estão as nascentes. Então, esse trabalho de consensação é muito importante. E depois, em vigilância. Por exemplo, se alguém cometeu um ato de descartar irregularmente materiais naquele local, alguém lá, a própria comunidade, fazer a retirada ou acionar o poder público se for uma coisa maior. Para o professor Ricardo Rodrigues, do Departamento de Ciências Biológicas da Exalc, a iniciativa é fundamental para prevenir problemas futuros de abastecimento causados pelo acelerado crescimento populacional da cidade. Nós estamos falando de água, então, produção de água exatamente nas nascentes onde nós temos o afloramento do lençol freático e por isso que aparece as nascentes e que é a possibilidade de transformar essa água numa água disponível na superfície. Então, preservar esse local é importantíssimo, mas além de preservar, tem a questão da recuperação daquelas que foram inadequadamente degradadas numa história de ocupação. Então, eu entendo que o procedimento do condeno para isso, primeiro, é fazer um mapeamento de todas as nascentes, junto com esse mapeamento, fazer uma caracterização da situação que estão essas nascentes e para cada uma delas ou para cada conjunto delas definir qual seria a melhor metodologia de restauração, que nós chamamos de restauração florestal. Recuperar nascentes não é fácil porque, como o próprio nome diz, geralmente está associado com solos com grande quantidade de água, o que nós chamamos de solos hidromórficos e você transformar essa área que foi no passado uma floresta, hoje, está uma situação de pasto ou de campo úmido de novo numa floresta, é uma metodologia bastante complexa que tem que usar a tecnologia, senão não vai dar certo. tchau, 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 tchau. Nós fomos ao Senac, em Piracicaba, conferir uma exposição interativa que está percorrendo todo o estado de São Paulo. A exposição conta sobre a dura realidade vivenciada por Anne Frank na época da Alemanha nazista. Obedeçam aos avisos na entrada dos prédios públicos que determinam quem pode entrar nos estabelecimentos. Aprendendo com Anne Frank Histórias que ensinam valores é o nome da exposição itinerante que chega ao Senac Piracicaba contando de forma interativa a história da jovem judia vítima do nazismo. Essa exposição na verdade é uma exposição até mesmo itinerante que está passando por todas as unidades do Senac. Então nessa exposição nós temos alguns painéis que explicam até mesmo quem foram as pessoas que ajudaram a família Frank a se esconder no anexo secreto como também tem a réplica do diário dela a maquete do local aonde eles ficaram escondidos. Então desta forma além desses objetos que fazem parte da exposição que está explicando até mesmo um pouquinho sobre a história da Anne Frank os nossos alunos eles acabaram fazendo um trabalho que foi em conjunto na verdade de 10 cursos que fizeram justamente para estender um pouquinho mais a exposição e também o entendimento deste período período da Segunda Guerra Mundial. Então nessa exposição a gente tem praticamente um jardim que é considerado como um jardim da paz que teve a confecção de mais de mil tisurus que é um origami japonês que também está relacionado com o período da Segunda Guerra Mundial por causa da bomba atômica de Hiroshima fotos da Anne Frank que ficaram penduradas que as pessoas ao decorrer passarem assim nesse jardim vão se deparar com fotos da Anne no período da infância ela com as amigas ela com a família e depois tem alguns tótens nos andares que explicam um pouquinho mais sobre essa parte da parte da simbologia nazista como também fotos da reconstrução da Europa neste período o antes e o depois da guerra e na biblioteca que lá que está a maior parte inclusive das coisas que estão dos objetos da exposição foram selecionados alguns livros referentes a este período curiosidades da guerra principalmente na área de moda como também os alunos eles montaram uma réplica de como que seria o quarto da Anne Frank neste período que ela dividiu com o Fritz Pfeffer e também tem um vídeo que quando as pessoas entrarem neste quarto vão poder ver uma cronologia da Anne Frank agora além de toda essa parte essa rica parte de exposição tem também uma parte de dramatização que conta com participação dos estudantes aqui do Senac fala um pouquinho disso sim, é porque assim são dez cursos que entraram então são cursos técnico do guia de turismo que são eles inclusive que fazem todo o guiamento da exposição do pessoal da arte dramática como você mesmo disse e nessas cenas eles montaram cenas pequenas de como que era esse período uma cena inicial numa praça os soldados expulsando no caso os judeus dos lugares públicos depois no anexo secreto como que era no anexo secreto que eles tinham que ficar no mais absoluto silêncio e depois a cena final que ela fecha justamente no local que é na biblioteca que é quando os soldados eles encontram a família Frank e eles são expulsos e são encaminhados no campo de concentração então os alunos eles tiveram um preparo sobre isso tiveram que fazer toda uma pesquisa sobre um estudo como que foi esse período com a Anne Frank período da segunda guerra justamente para eles se preocuparem com a questão do figurino da parte da maquiagem e também da expressão corporal realmente é uma experiência nova como ator passar por isso é uma experiência que eu nunca imaginei passar por uma situação ser um soldado nazista você ter uma frieza tirar isso de onde eu vou tirar então houve toda uma preparação toda uma preparação com a nossa professora com os orientadores aqui do Senac do curso de teatro nós assistimos filmes de época eu pesquisei muito a forma que o soldado se comporta até mesmo o figurino chamou a atenção nós improvisamos em muitas coisas porque seria até difícil conseguir um figurino igual ao da época né então muito foi no improviso também os guias estão ajudando bastante a gente também por causa que eles explicam daí as pessoas já entendem melhor como que vai ser a cena tudo o porquê que isso acontece achei uma exposição magnífica em que os alunos podem tomar contato com esse momento da história de tanto sofrimento humano né de uma forma diferente assim que vai ficar marcado com certeza na memória desses alunos vai ser um aprendizado realmente com significado né então eles observam as fotos as imagens a representação teatral então isso fica um aprendizado realmente verdadeiro significativo de valor para para esses educandos não somos os únicos que sofrem para o povo para o outro sempre é difícil acreditar em alguma coisa como há tanta gente ruim mas eu acredito que o mundo está passando por uma fase passará pode levar séculos mas passará apesar de tudo eu ainda acredito na bondade humana cala sua boca e vamos e para ficar por dentro de todas as exposições que acontecem aqui no espaço do senac piracicaba basta ficar conectado nos perfis nas redes sociais você pode acompanhar através do facebook no facebook.com barra senac piracicaba ou também através do site aqui da unidade que é usp.senac.br barra piracicaba chegamos ao final de mais uma edição do tv usp informa não deixe de enviar suas críticas dúvidas e sugestões para a nossa programação acompanhe a nossa programação no youtube facebook twitter e instagram nós voltamos na próxima quinzena tchau 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 tchau